Não sai desse vídeo porque ele pode ser de grande ajuda caso você goste e queira me ajudar. Eu prometo que eu não vou enrolar. Acho que alguns de vocês já sabem, outros não, mas o Tio San já tem quase 3 anos de existência. E agora em 2022 é o terceiro ano do canal. E como a grande maioria dos criadores de conteúdo que eu atualmente conheço e convivo, eu também tô desanimado com o segmento que eu tô seguindo. Não que eu não goste de fazer vídeos nem nada do tipo, porque isso daqui é minha paixão e eu amo fazer vídeo, eu amo gravar. Mas é que eu gosto de criar muita coisa, só que postar tudo aqui no Tio San, ao invés de me ajudar, isso só me prejudica. Até porque eu acabo diversificando o meu público de inúmeras maneiras. Tem gente que tá aqui pelos vídeos de opinião, tem gente que tá aqui pelos vídeos criminais, tem gente que tá aqui por um vídeo mais descontraído. E acaba que essas pessoas não gostam de tudo que eu produzo aqui no canal, saca? Tanto que se a gente compara vídeos de conteúdos diferentes, vai ter diferença. E é por isso que eu decidi que esse ano é o meu ano. O ano do tal multiverso dos Tio Sans. Ou então como algumas pessoas chamam, o Sanverso. Eu tô cansado de diversificar meu público e nunca conseguir manter todo mundo aqui. Porque eu sei que eu não vou agradar todo mundo criando 23 conteúdos diferentes no mesmo canal. E é por um simples motivo que eu tô aqui, pra pedir contar com o apoio de vocês no meu projeto. Projeto que eu quero muito no final do ano, olhar pra ele e ver se deu certo ou não. Tudo do que eu falar depois daqui, tá tudo na descrição e em comentários fixados. Eu espero muito que vocês me ajudem. Bom, pra galera que gosta dos vídeos criminais, da minha série insanidade e de uma parada mais pesada e séria. Eu apresento a vocês o Tio Sans Casos Criminais. É aqui onde eu vou dar minha alma com roteiro, sonoplastia, participações especiais. E a minha equipe também vai dar tudo de si aqui nesse projeto. Eu amo conteúdo criminal, mas aqui no Tio Sans postar isso aqui só me prejudica. Porque como todos os vídeos desmonetiza, isso afeta diretamente no meu algoritmo. E postar vídeos limitados e desmonetizados é igual ao YouTube cortar seu alcance. E esse é um dos motivos que infelizmente o canal caiu em relação a views nos últimos tempos. Eu comecei a postar só insanidade e vídeos desmonetizados. O YouTube olhou pra mim e falou, hum, cortei seu alcance. E é por isso que eu criei o Tio Sans Casos Criminais, pra fazer tudo o que eu faço aqui, que ferra o meu canal, só que lá, de uma maneira que não vai me prejudicar. A minha meta até o final do ano é conseguir chegar ao 100k com ele e mostrar que eu consigo entrar numa comunidade diferente, dando o meu melhor e tentando fazer algo diferente. E eu espero muito que vocês me ajudem com esse projeto. Outro dos meus projetos é o Sanzinho, o canal onde eu posto literalmente qualquer coisa que dá na telha. Porque é aqui onde eu me divirto fazendo vídeo de qualquer coisa. Coisa que aqui no Tio San, eu sei que se eu postar um vídeo experimentando comida japonesa com a minha namorada, vai dar um total de duas views. Ou então, sei lá, jogando o Mine, vai dar uma view que vai ser a minha. Porque o meu canal principal, o Tio San, é um canal de opinião e comentário e eu tenho que aceitar isso, saca? Lá no Sanzinho, eu sei que quem chega lá é porque gosta de algo mais leve e também porque quer ver uma versão mais leve minha. O Sanzinho é um projeto que tava dando super certo, até porque tem mais de 60 mil inscritos. As views lá eram muito boas. Mas eu, bobão, decidi postar tudo aqui no Tio San e acabei tomando buraquinho, confesso, tá? A meta aqui é até o final do ano, o Sanzinho também chegar ao seu 100k. E no Sanzinho, eu vou ter a liberdade de postar o que eu bem querer, sem precisar ficar muito preso e dependendo do algoritmo em si, sabe? E assim como o meu canal criminal, eu espero muito que vocês me ajudem nesse projeto. O terceiro e último, mas não menos importante, é um projeto que eu poderia fazer no meu canal principal, que é o Tio San. Inclusive, eu tô fazendo no Tio San alguns vídeos. Só que aqui o meu canal principal foi um lugar onde eu criei pra dar minha opinião, pra comentar de coisas que eu quero e não de fazer vídeos curtos. E foi por isso que eu criei o Tio San Shorts, onde eu vou falar algumas curiosidades, alguns vídeos curtinhos, mas bem legais. E tentar me inspirar no Utopia, que faz um trabalho incrível de vídeos curtos. Eu vejo o YouTube Shorts como um futuro sim. E tudo o que eu postar no canal de Shorts, eu também vou postar em todas as redes sociais. Porque eu vejo que o pessoal gosta de consumir vídeos curtos por algum motivo, saca? Esse é o projeto que eu tô menos ansioso em fazer, só que eu quero muito dar o meu melhor pra conseguir sem calar também. E se eu conseguir, mostra sim que o Shorts é o futuro. E vocês também tem que fazer porque eu vejo como futuro. E é basicamente isso. O tal Sanverso ou multiverso dos Tio Sans é pra separar os conteúdos que eu faço. Pra assim conseguir suplir toda a expectativa de todo o meu público. Fazendo assim que eu tenha um público que me assista diante ao conteúdo que eu produzo. Porque aqui no Tio San eu vejo que eu me perdi, saca? Eu faço vídeos de comentário, daí eu faço vídeo criminal, daí eu posto uns Shorts. E ficou tudo muito confuso, sabe? Eu conto muito com o apoio de vocês. E peço, por favor, pra vocês me ajudarem com os canais. Porque eu prometo que eu vou dar o meu melhor pra entregar o melhor pra todos vocês. E Tio San, eu sei que você vai ver isso aqui no final do ano. E eu espero muito que você consiga atingir todas essas suas metas. Porque conversando com o você de agora, que vai ser o você do passado. Eu sei que você tá muito ansioso em entregar o seu melhor. E assim conseguir realizar tudo o que você realmente quer. Eu confio e confiei muito em você. E eu espero que no futuro, que é o você de agora, não tenha me decepcionado. E também, nem decepcionado ninguém que assistiu esse vídeo. Enfim, pra quem não me conhece, eu sou o Tio San. Todos os canais vão tá aí na descrição e também nos comentários fixados. E eu conto muito com toda a ajuda de vocês. Me desejem sorte, porque em esforço e dedicação, eu prometo de verdade que eu vou entregar o meu melhor. Eu sou o Tio San. Transcrição e Legendas Pedro Negri